A Polícia Militar de Santa Catarina deu início nesta sexta-feira as ações nas estradas para garantir o abastecimento de insumos no estado. Nesta tarde, um caminhão com gás de cozinha foi escoltado pela BR-101. O combustível abasteceu o presídio regional de Tubarão e hospitais da região de Criciúma. Além da PM, o helicóptero do SAER e a Polícia Rodoviária Federal também participaram da ação. Por se tratar de uma carga que vinha de longa distância, foi preciso fazer essa escolta para que não houvessem muitas paradas. Então, para não ficar parando de ponto em ponto, já que aqui no sul nós temos 10 pontos de bloqueio, essa escolta veio bem equipada para garantir que ela chegaria no destino. Para evitar maiores transtornos como a falta no combustível, a falta no oxigênio, que iria causar uma certa preocupação. No início da tarde desta sexta-feira, o chefe da Polícia Rodoviária de Tubarão, acompanhado do coordenador regional de defesa civil, esteve em dois pontos de paralisação, conversando com os caminhoneiros sobre a importância da liberação de caminhões que transportam cloro para o tratamento de água, remédios, combustível para abastecer veículos de segurança e ambulâncias, ração animal, gás de cozinha e oxigênio. Foram bem solistos, até se colocando à disposição para eles mesmos orientarem esses veículos a seguir em viagem. Quando não, será necessária a intervenção da polícia através de uma escolta, para garantir até a segurança do destino da carga. Para facilitar a identificação desses veículos, a Defesa Civil Estadual divulgou um vídeo nas redes sociais oficiais falando sobre a identificação desses caminhões. Os comboios que transportam esses itens estão identificados com adesivos como este daqui e são acompanhados por veículos oficiais. Muito obrigada pela atenção. Na tarde desta sexta-feira, o presidente Michel Temer anunciou que as forças federais de segurança vão ser acionadas para desobstruir as estradas e pediu ajuda aos governadores. Nós não vamos permitir que a população fique sem os gêneros de primeira necessidade. Não vamos permitir que consumidores fiquem sem produtos. Não vamos permitir que hospitais fiquem sem os insumos para salvar vidas. Não vamos permitir também que crianças sejam prejudicadas pelo fechamento de escolas. Como não vamos permitir que produtores tenham o seu trabalho ainda mais afetado. Apesar do presidente Michel Temer ter anunciado em cadeia nacional, na tarde desta sexta-feira queria solicitar a intervenção das forças de segurança nacional nos bloqueios, A Polícia Rodoviária Federal de Tubarão ainda não recebeu nenhuma informação oficial sobre o assunto. Não recebemos nenhuma orientação. O trabalho continua de monitoramento de cada ponto. As viaturas estão sendo orientadas a participarem efetivamente no controle, até para que não haja nenhum desvio de conduta de pessoas que estariam no meio desses caminhoneiros procurando fazer baderna, apedrejamento, que já diminuiu, eu diria até que já cessou esse tipo de apedrejamento, de baderna. No momento o movimento é tranquilo e a Polícia Rodoviária Federal segue monitorando. Sem combustível nas pombas, muitas pessoas estão evitando pegar as estradas. Desde a última quarta-feira, o movimento de veículos tem diminuído na BR-101. Hoje já é fraquíssimo, certo? Temos registros aí de poucos veículos automóveis circulando no nosso trecho sul aqui, assim como em demais regiões do estado. A tendência é diminuir cada vez mais? A tendência é diminuir até parar. Se não voltar à normalidade, a tendência é que o trânsito pare.